Olá, meu nome é Robson Batista, sou designer gráfico e especialista em retoque digital de imagens. No meu dia a dia de trabalho, corrijo e finalizo imagens, sempre utilizando o Adobe Photoshop como principal ferramenta. O processo de retoque, também conhecido como retouch, consiste em uma série de ajustes que melhoram o acabamento de uma fotografia e intensificam a sua proposta estética. O Adobe Photoshop é o programa ideal para essa manipulação de imagens, além de ser a melhor solução disponível no mercado. Suas ferramentas versáteis e criativas permitem suavizar ou realçar elementos, ajustar cor e contraste, retocar pele e roupa e todo o ambiente do retrato. As possibilidades são praticamente infinitas e produzem resultados de excelência no tratamento das imagens. Este Domestika Basics de Adobe Photoshop está dividido em cinco cursos, nos quais vou te ensinar do zero como fazer um bom retouch em um retrato. Usando de exercícios práticos focados nas principais ferramentas para retoque, aplicaremos técnicas profissionais para valorizar o acabamento de qualquer imagem. Logo no primeiro curso, vamos aprender a personalizar a interface do Photoshop, agilizando assim o processo de trabalho. Também vou te mostrar como revelar os arquivos originais, utilizando o Adobe Camera Raw. No curso 2, veremos as principais ferramentas de retoque, como o carimbo e o pincel de recuperação, e suas principais combinações. Já no curso 3, avançaremos para técnicas profissionais, como o dodging and burning e a separação de frequências, para resultados diferenciados. No quarto curso, entenderemos como funcionam as cores no programa. Vamos corrigir e criar ambientações através das camadas de ajuste. No quinto curso, te explicarei como finalizar de forma profissional uma imagem e os principais formatos para salvar o trabalho. Também aprenderemos ações automáticas, que agilizam o processo de retoque, com comandos pré-definidos. Ao finalizar os conteúdos deste curso, você será capaz de realizar retoques de alto nível, nos mais variados tipos de retrato. Domine o Photoshop e faça retoques profissionais em suas fotos. Domine o Photoshop e faça retoques profissionais em suas fotos.